Perdi meu esposo tem um ano e dez meses. Alguns meses tenho sonhado muito com ele. E ele me deixando por uma pessoa que passou pela vida dele e teve um filho com ele. Mesmo ele estando casado comigo. Me deixa muito triste no sonho e sofro em dobro. Eu acordo muito triste do sonho. Nós estávamos muito bem nos últimos quinze anos. Não compreendo esse sonho. Você poderia me explicar? Deu pra entender, né? Deu pra entender. Bem, primeiro que nós não somos, assim, temos a capacidade, estudamos, de interpretar o sonho. Mas nós sabemos que quando nós dormimos o nosso espírito se liberta e ele vai para onde ele vai encontrar com os afins. É que você ainda está muito ligada ao seu marido. Muitos anos juntos está o marido. Então, o que nós sugerimos nesse caso é que você faça sempre uma oração para ele. Quando você for dormir, você faça uma oração para o seu marido. Fale o nome dele e faça uma oração, Ave Maria, um Pai nosso. Para que você faça uma oração para o seu anjo de guarda, para que ele acompanhe o seu espírito, para que ele vá para um lugar bom. Então, no plano espiritual, ele pode ouvir uma palestra, ele pode trabalhar no bem, ele pode estudar, fazer muita coisa. Então, que o seu mentor espiritual acompanhe o seu espírito. Então, você vai fazer duas orações. Uma para o espírito do seu marido e a outra para o seu mentor espiritual. Se você se sente magoada e se você tiver vontade de chorar por algum motivo, chore. Não tem problema nenhum. Não tem como você guardar essa dor no peito. Mas assim que você acabar de chorar, faça uma oração para o seu marido. Faça sempre uma oração para ele. Para ele fique bem, para você estar bem. Faça uma oração para que ele vá progredindo e evoluindo. E você começar a dormir bem, não ter esses sonhos, mas através do seu mentor espiritual, que é diferente. Perfeito. Você me permite acrescentar ainda essa questão, Jerônimo? Nem sempre, me corrija se eu estiver errado, nem sempre o sonho é um encontro espiritual e é uma realidade. Às vezes a nossa própria mente nos sabota. Exatamente. Eu quero crer que essa questão é mais de um medo que ela teve durante o período que ela estava com ele, de ele ter esse retorno para a antiga companheira, do que propriamente ser uma realidade. Isso. Até porque ela disse que viveu tão bem os últimos 15 anos. Então, às vezes a gente interpreta o sonho no aspecto negativo e nem sempre é uma premonição, nem sempre é um encontro dos espíritos. Eu costumo brincar com a minha esposa que ela, direto ela acorda e fala, eu sonhei, e isso há muitos anos já casado, eu sonhei que uma onda vinha e não sei o que, um monte de tragédia. Aí eu falo, ó, Benzinho, eu estou tranquilo porque graças a Deus você nunca acertou nenhum. E agora ela está começando a acreditar que ela não acerta mesmo, porque no começo ela levava aquilo e ficava até angustiada. Trazia uma angústia e aqueles sonhos. Então ela foi vendo que não acontecia nada, né? E aí ela fica mais tranquila. Então eu acredito que muitas vezes a nossa própria mente, alguma coisa que a gente tem muito medo, alguma preocupação constante que está até no subconsciente... Então, e assim, como se tivesse uma sombra na vida dela ainda. É, e às vezes nem... Então assim, por isso que ela tem que fazer a oração para ele e para o mentor espiritual. Começar ela a ter a liberdade espiritual, vamos dizer assim. É isso, entendeu? E fazer o evangelho no lar. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.